Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, é isso mesmo que vocês estão vendo, eu estou dentro de Fortnite Ontem, durante o Game of Watch 2019, foi anunciado esses dois, esses trajes, três trajes aqui, né Como para os players de Fortnite Tá aqui, os itens estão na loja, você pode comprar já Tem aqui, ó, pacote de assentação Skywalker, olha Total são seis itens, vamos ver Ace Stormtrooper, que agora é um comprometido membro da resistência É parte do Conjunto Nova Trilogia Símbolo da resistência Uma catadora, agora estou nos modos gerais Catadora? Portadores da Força, devotos do lado da luz E o... Soldado de Elite da Primeira Ordem, quer dizer, é o Sith Trooper E a arma do Exército dos Soldados de Elite Tá aqui, ó, se você quiser pode comprar a pacote de assentação Skywalker Você pode pegar alguns itens soltos, olha, bastão da Rey Pode pegar a Rey também, o traje dela Você pode pegar... Olha que maneiro a Asa Delta Joinha da resistência, como que é o joinha da resistência? O joinha da resistência? Não, muito ruimzinho Você pode pegar o que mais? Ah, dá pra ver isso daqui, ó É o Finn Vamos ver, é o Finn, é o traje, pode pegar o traje solto, né Bastão de controle, beleza, que é o... Ah, cadê o cara? Ah, dá pra ver aqui não Aqui você pode pegar o Sith Trooper, esse tá bem maneiro também Tem aqui a série de gestos, traidor, vamos ver como é que é Maneiro E tem esse aqui, o estudar da resistência, que você pode comprar com presente Mas eu não quero ativar aquelas duas opções não Pra você logar, dá muito trabalho pra logar, dá muito trabalho mesmo Então é isso, são esses aqui que foram lançados ontem à noite Foi lançado isso aqui mais ou menos meia-noite quase Então tá aí, se você quiser Tem certeza que você vai apreciar demais esse... Esses novos trajes aqui na loja E tem oferta por tempo limitado É o pacotão Fogo Sombrio Se você quiser também 91 bolsos 91 bolsos Muito bem, essas são as novidades de... Ó, como você vestiu, você pode ver aqui Show Isso é isso, essas são as novidades de Fortnite Se você gostou de seguir, deixa seu like Se inscreve no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais Falou? Valeu, um abraço, até o próximo vídeo Tchau